Bom, gente, trazendo aqui mais um relato de leitura para vocês de um livro que já faz uns anos, né? Eu sempre tive vontade de conversar um pouco sobre ele, falar um pouco sobre ele, né? Que é o Eros e o Thanatos, do psicanalista Carl Menning, né? O homem contra si próprio. Esse livro basicamente é um estudo, né? Que o pesquisador faz sobre o conceito de autodestruição. Apesar que ele faz uma abordagem também sobre a autopreservação, né? Mas ele já inicia o livro fazendo essa pergunta, né? Porque se estudou tanto a questão, sempre se estudou a questão da autopreservação. Mas o conceito autodestrutivo do indivíduo, às vezes, era um pouco deixado de lado, né? E basicamente é isso que o livro traz, praticamente, né? O Thanatos, que é a representação grega, né? A entidade grega da morte, né? E o Eros, né? Da vida, né? Essa disputa, esse conflito, essa dualidade entre as duas entidades. Que é meio que uma metáfora, né? Sobre a nossa pulsão de vida e morte, que está sempre ali, né? Em constante conflito. Na formação do nosso consciente e inconsciente. Basicamente, ele tem muito uma pegada foediana, né? O Carl Menning, ele é muito da vertente foediana. Tanto é que em seus estudos, em suas análises, na verdade, é que isso aqui é um livro que traz várias análises também de casos. Então, em estudos de casos, ele lança a mão no conceito e faz, em cima dele, uma análise, né? Uma narrativa de pacientes que já estiveram com ele em seus tratamentos. O conceito de autodestruição, né? Que envolve desde suicídio, passando por autossabotagem, automutilação. Que até então eu não sabia muito bem, não tinha conhecimento sobre isso. Sabia que existia automutilação, né? Mas, poxa, o que a provoca, né? O que ela é de fato? Aí, meio que traz aqui uma elucidação. O livro todo é bastante elucidativo sobre essas temáticas, né? E ele é um pouco antigo assim porque eu não consegui encontrá-lo numa versão mais atual, né? Uma edição mais atual não existe. Assim, eu, pelo menos, não encontrei em livrarias convencionais. Encontrei isso aqui no Cebo. Tanto é que ele é assim, amarelinho, né? E percebe-se pelo trabalho gráfico aqui. Ele é um pouco antigo. A tipografia obedece àquela tipografia antiga. Tanto é que ele é um livro de... Esse aqui é uma edição de 1970. Bastante antigo. Até na linguagem mesmo que ela é escrita. Tem um português um pouco mais antigo. E uma das coisas... Outra coisa que me surpreendeu bastante nesse livro aqui é que o leitor, ele não vai ter muita dificuldade em iniciar o livro, certo? E concluir ele. Porque a linguagem é bastante acessível. Eu não tive muitas dificuldades, não, sinceramente. Ele não traz... Não é aquela linguagem técnica, né? Psicanalítica, que geralmente os manuais mais técnicos costumam... Assim, os pesquisadores costumam escrever, né? Isso aqui é mais acessível a linguagem. Acho que qualquer pessoa pode ler ele. Desde professores, pesquisadores, até mesmo um leitor interessado em conhecer o assunto. Pronto. Aí, uma das coisas que... Outra coisa que também me chamou a atenção foi justamente a maneira como o autor aborda essas temáticas. Não só a questão psicanalítica, técnico, os conceitos técnicos, psicanalíticos, né? Ele usa, né? Para tentar explicar também. Mas também questões de... Até mesmo de reflexões sobre o assunto. Abordagens sociais, né? E como ele é muito fadiano, ele tem aquela carga, né? Da formação familiar, né? A nossa relação... A nossa relação, né? Com nossos pais, na adulta infância, com nossa mãe, com nossas famílias, com as pessoas do nosso convívio, né? Todo o trajeto de formação do indivíduo... Sócio, psicológico, ele meio que faz essa reconstrução, né? Inclusive até questões patológicas também. No final do livro, ele faz tipo... Tem um capítulo lá chamado Reconstrução, né? É a última parte do livro. Que é justamente possíveis... Possíveis, né? Técnicas, tratamentos sobre as mais variadas patologias. Não só patologia, né? Mas também fisiológicas, né? Doenças físicas também. Somatismo. Tudo que é provocado pelo nosso... Esse nosso impulso autodestrutivo. Quase que não saia aqui. Mas enfim, né? É um livro que eu recomendo. Recomendo mesmo. Assim, ele foi... Pra mim, assim... Pra quem gosta realmente do ação de psicanálise, né? Das temáticas de psicanálise. Que aborda essa temática. Temática do suicídio, auto-destruição, um indivíduo... Inclusive até... Algo interessante que ele faz aqui uma abordagem sobre a relação, não somente entre pessoas, né? Mas entre grupos, entre países, nações. Até nem sair o conceito autodestrutivo que nós carregamos em nós. Nos afeta de maneira assim, direta ou indireta, né? Aí pronto. Isso aqui é mais um texto pra... É mais um vídeo pra conversar com você sobre o livro em si, assim. A temática do livro. Certo? Assim, um aprofundamento maior. Acho que qualquer pessoa... Quem quiser, né? Deixar embaixo nos comentários alguma coisa. Algo a respeito, assim. Uma pergunta. Ou então uma... Até mesmo um... Algo a acrescentar à discussão. Fique à vontade, tá certo? Essa é a ideia do vídeo aqui, né? É... Estigar uma discussão. Mas traga dica, certo? Muito bom. Recomendo. E aí E aí E aí Obrigado.